Mexeu então? Cheguei. Qual vai ser? Vamo lá. É... É, vamo pros índios. Tá, vamo. Conte, tá. Tá, onde que é isso aí? Vai pro E, vai pro E. É, os índios de lá onde a gente caiu dessa vez? Lá na cabaninha, lá na casa do casista, lá no aeroporto? Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. O aeroporto é a maior zona da morte também, mano. Todo mundo tá lá. Eu vou calar. Eu alcanço não, eu disse o salário. Eu já tô passando do aeroporto já. É melhor não cair no aeroporto, não. Não. Você vai morrer. Você chega aí, já. Bom, eu e o Doctor já estamos aqui, vamo indo. A gente pode, em vez de descer essa vez, a gente sobe. Que a gente pega... 15 travestis. Fábrica, truck store. Didi, onde é que você tá? Com vocês, senhoras. Caraca, eu dei um polinho michuruca e tomei 16 de dano. Que porra é essa, rapá? Eu fico puto puto da cara! Polinho michuru? Caraca, eu polinho michuruca. Tomei 16 de dano se fuder. Minha enxurua. Vai fazer uma dieta. Uhum. Pesadão! Pesadão! Será que vai ter um carro ali, Chukta? É bom ter, porque senão a gente tá bem enrolado. Eu vou pegar uma R aqui, mas eu não tenho bala aí. É da outra vestinha, agora... Não tenho não. Peda não. Consegue, né? Não consegue, Chico. Essa troca de bandido aí, pelo amor de Deus. Tô parecendo Chico, velho. Chico de porra? Não. Ah, parece, parece sim. Ah, o Chico? O cara me achou aqui. Não sei, não sei. Alguém tem bala de AR. O cara me achou aqui. Pera aí, pera aí. Tô 30 a 30 só. Vamos lá, Silvio. Boa, Silvio. Um chinês aí. Gente, é... A gente tem que... A gente tem que fazer W. Não tenho nada. Então, é. A gente pode ir ali no aeroporto e ver... Totalmente sem... É. Tudo bom. Você tem o que de arma aí? Nada. Cara, então vamos na usina, mané. Vamos fazer SE e vamos na usina, Didi. Vou vazar daqui. Vou pegar o carro e vou pra aí contra você. Ah, tu achou carro? Maravilha. Não, eu já tinha chato. Só que o Corno roubou ele. Ah, é. Não, beleza. Porque o ideal era a gente ir lá pra F... F10. Alguém tem capacete segurando aí? Não, só tem um. Não. Eu tenho oito. Mas eu tô um pouco longe. Nossa. Vem, vamos... Vamos seguindo SE pra tentar... Pra chegar na usina. Nossa, vou... Nossa, minha cadeira tá muito barulhenta, cara. Que bom a mente. Isso aí é feio do seu bolo. Você quer enganar? O cara peida e mete uma dessas, né? Que é pra... Nossa, nem sei quem faz essas coisas. Vocês estão no Indy aí? No Indy? Não, agora a gente tá indo mais pra próximo do... Não tem um... Um raizinho ali? É o que é a usina. Eu tô abrindo aqui pra vocês. J7. J7. É, eu tô no I7, na verdade. Não, mas a gente tá indo pro J7. É, isso aí. Eu já tô vendo daqui, já. Voltar alguma coisa, também não tenho nada. Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou morrer. Puta merda. Nãããão. Einaup. Boa, gente. Caraca. A gente tem de ver. Tá jogando granada aqui. Você está a capa aberta? Não lhe interessa. Vamos achar um carro. Vamos buscar ele. É. Vamos olhar aqui. Peraí ação, tem vários passos aqui. Nossa. Tem vários caras aqui. Morreu. E aí, Max? Ele tá aqui os dois. Porra! Tu achou mesmo? Aqui no meio do nada? Aham. Ahm. Caraca, que isso? Porra. Caraca, Silvio. O bicho tá doido, hein. Por Deus, irmão. O bicho tá maluco. Nossa, o cara lá na rua, lá na puta que pariu, velho. Tá mirando em mim. Ô, Doctor, muito rápido nesse prédio vamos embora, hein. Mano, eu vou ter que lutear isso aqui inteiro, porque eu não tenho nada. Não dá, não dá. A gente vai ter que ir embora. Tem que ser... Vai rapidinho, rapidinho. Ô, ô. Porra! Pô, pior que aqui tava bom, hein. Se o Silvio tivesse conseguido chegar aqui... Eu acho que eu consigo ainda. Agora já... A gente vai ter que ir embora, é. Porra! O outro? Capacete, mano. Eu tenho um aqui sobrando. Esse cabe. Meu Deus. Eu passei por alguns capacetes. Tem o colete aí, dá. Ah, é. Pera aí, não sei se você tá contando aí. Ela é no raiozinho, ô... J7. J7. Tem G5. Ó, tá bom. Mas vocês estão fora do gás, hein. Toma não, bicho. Thank you. Vocês estão dentro do gás, é. A gente tem que ir embora agora, gente. A gente tem que ir embora agora. Vamo. Nossa, tem uma pá de tiro no meio do caminho aqui. Fudeu. Ô, já saí, gente. Vambora. Pô, não achei nenhum All Star nessa merda. Tem um quadriciclo aqui. Alguém vem comigo. Meu Deus. Fudeu, fudeu. Corre, 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 corre. Vem, doctor. Vem comigo no quadriciclo. Vamo. Ó, eu tenho que buscar vocês aí. Vocês estão bem? Vai, entra aí. Ó, dois de nós estamos. Porque eu acabo de pegar o quadriciclo. Doctor, dá call aí. Nossa, abandonou. Vem, vem, vem. É a W, W, W. Fudeu, W. Vem, 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 vem. Vem, que tá a pé comigo. Vem, vem, vem. Tô indo com você. Vai indo. Nossa. Nossa, fudeu. Ah, caô. Dá pra sair, doctor? Dá pra virar isso? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vambora. G5, você tá em G5. Vem pra S, E, S. Tomamos no cu, é. Vem pra S, E. Cara, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar. Não sei. Vocês estão a pé? Estão a pé. Esse lugar que a gente tá aqui é um lugar maravilhoso pra lutear. Só que, né, a gente tomou no cu. Mas às vezes tem carro aqui. Estamos em I8, Silvio. Fala a direção, é S, E ainda? É em G5 ainda? Foi em H6 agora. H6, S, E. Vocês não acharam carro aí? Vocês passaram por aí e não acharam carro? Porque normalmente tem carro, mano. Não, a gente tá no Rio, tá, Silvio? Vem mais S, Silvio. Tá, tô seguindo o Rio, então. GG, vem pra... Já tô te vendo. Eu tô vendo, Silvio, também. Vem pra S, E, certinho. Jogaram uma árvore na frente do meu carro aqui, mas tô bem, viu? Esse carro aqui não vai durar muito tempo. Ele tá com 55. Tem botinha aqui. Eu vou pegar pra você, o David Jones. Tem o quê? Burgui. Você não tá vendo a gente no mapa? Olha, a gente tá bem perto do lago. Eu não vejo porque ele tá de carro, a gente vê mais longe. Ah. Aí. Beleza, beleza. Vamos lá, a gente entra aqui. Aí vai... Caraca. Aí vai fazer S, W. O cara atrás de mim no carro, eu consegui fudir. Vamos aí. Tô de carro melhor que esse aqui, não. Não. Tô em cima do cocô. Caraca, o gajo vindo. Puta que pariu. Tô chegando aí. Eu vou matar os cinco, eu ainda vou salvar nós. Vai, vai, vai. Entra aí, David, vai. Vai, vai. É W. W total. É ele. É ele que nós vamos buscar. Só W, só W. Aqui tem muito obstáculo, mas vai ter que ser aqui mesmo. Nós vamos clicando aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cara. Falta pouco. Faz S, W, que a gente chega mais rápido. É, o W mesmo. É, o W mesmo. O W. O W, senhor? O W. É, faz W, que agora a gente vai sair. Aí a gente vai descer, fazer o S. Aí, foi. Faz S agora, Silvio. S. Vamos juntos. Só fazer S. Agora já estamos safe. Tem cara aí, ó. Olha o carro da polícia. Vamos ruxar. Eles estão dentro da casa. Rebola. Melhor ainda. Vou dropar aqui, vou dropar aqui. Estou aqui, eu também dropei aqui. Ó, eu vou dar a volta. Eles vão pegar o carro, aí vocês atiram nele. Sim. Pra ver a cabecinha de uma janela. Não, vocês droparam? Dropamos aqui atrás, pô. Tem quatro, cinco caras aí dentro, eles estão olhando pela janela. Vocês não conseguem pegar daí não? Ó, dá uma porta ali, ó. Entrou de novo. Vamos quebrar o carro dele? Vamos. Não, a gente precisa do carro. Não, 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 a gente precisa do carro. Não, não, não. Você não tem um carro, não? É, mas o nosso está zoado. Meu Deus do céu. Double tap, hein. Oh, yeah. Recua, recua, recua. Está morto, está morto. Os caras estão mortos. Peguei. Chega de brincadeira, vai. Amigo. Caralho. Cuidado aí, gente. Não vai morrer ninguém, hein. Cheguei, cheguei, cheguei. Porra, matei tudo. Caraca, uma fumaceira aqui. Tem gente aí, cadê? Matou um geral? Não, mas cheguei, cheguei, cheguei. Calma. Nossa, fiquei com um de life, meu irmão. Espera aí, porra. Foi cagada? Claro que foi. Boa, hein. Não, está uma merda. Granadinha. O que foi? A granadinha que eu joguei lá dentro, velho. Muito pico. O cara só não voou muito alto porque bateu no teto. Você tem fita aí para me arrumar, por favor? Caraca, você matou quatro, não? Matou três. Matou três, eu matei um. Ué, não, eram quatro, então não eram cinco. Você já matou oito. Que porra, velho. Eu estou jogando, mas eu estou com bastante munição já. Eu preciso de fita. Tem aí? Não tem. Rapaz, esse aqui levou até o binóculo. Eu tenho uma aqui, tá? Obrigado, segundo. O carro dele está 53. Talvez esteja melhor que o nosso. Vamos ver aqui. Vocês pegaram fita aí, gasolina? Não achei fita nenhuma. Eu só achei gasolina. É, está melhor que o nosso. O nosso 51. Tem gasolina, vamos embora. Bora. Um instante, aí foi. Eu tenho pouca bala de AR. Tem alguém com muita bala de AR? Cara, a gente vai fazer SW aqui. Tem um carro vindo um WSW, para cá. Vai, sua B. Para cá, tem um carro vindo um SSW para cá. Estou aqui em cima do telhado, vendo? Alguém precisa ser... Vem logo, ô Didi, para a gente... O David Jones precisa se rilar. Ah, eu estou com... Vai, vai, vai. É, W. Olha o Cadê, isso. Vamos embora. Vai, SW. W, eu tinha cá, né? Não, deixa o cara lá. Eita, pô. Tem outro carro passando na ponte. Tem outro carro passando na ponte. Ó, um carro de polícia na frente e um Jeep atrás. Eles são o time. Vamos para o mato aqui? O safe para a W. Cadê o Jeep? É, eles estão juntos. É um time dividido. Vai fechar o Cranberry. É aonde vai fechar esse gol? Clamberry. Clamberry. Vamos para a Cranberry, então, foda-se. Silvão, vai na água. Vai para a água, vai para a água. Como assim? Tem um buraco, tem um buraco da hora ali para a gente ficar. Como assim, cara? A gente não tem que lutear ainda. Que coisa absurda. Vamos aqui nessa cidadezinha aqui, ver se tem um carro melhor para a gente. Sim, Cranberry aqui no caso, né? É, que é uma maneira. Os potes, tipo, a água fica em cima da cabeça, não dá para ver. É sorte. Ah, eu vi as casinhas aqui, se... Dá uma olhada por cima aí, vê se tem... Aqui tem carro, mas é um Jeep. Vê se vale a pena trocar uma polícia de 50 por um carro de 100%. Vamos ver se está aqui. Já levado. Cara aí? Já lutearam aqui. Ó, vou largar esse carro e pegar o outro. Deve ficar aqui dentro. Vai, sobe aí. Vamos, vamos, entra. Vai, 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 vai. Vem cebola. Eles estão dentro da casinha aqui, ó. É, tem um... Quer fazer o mesmo esquema? Não, tem outro carro Jeep aqui, não vai não. Tem um carro de polícia lá de cima também, gente. Vamos, vamos sair daqui. Não dá. Tem que ver as limitações também, né? É verdade. Tá, peraí, peraí. Tem um carro aqui já. Dá para pegar o cara lá do celeiro daqui. Quer lá para a drop? Ah, tem outros carros ali, velho. Vamos, vocês não estão com... O AirDrop? AirDrop está em NW. Acabando de se matar ali. Eu ia falar, talvez dá para a gente pegar a sobra ali, mas vamos embora. Vai, vamos lá. Já teve... Ele dá para o Sniper. Ela teve moderador. Ó, os caras estão mirados ali. Ó, tem cara aqui no Jeep aqui. Morreu dois deles. Morreu dois aqui, morreu dois. Eu sei, tem cara no Jeep ali atrás. Ele está mirando aí. Está mirando aí, está mirando aí. Caralho, caralho, caralho. Eu acertei três tiros. Matei, uhul! Vai. Tem gasolina essa porra aqui? Tem gasolina aqui, hein? Peguei gasolina. Ué, não peguei gasolina por quê? Ah, peguei. Tem coleção aqui. Tá com a bomba, tá vendo? Vambora, vambora. Sabe aí, sabe. Olha para cima. Olha para cima, você espalha aí. Vai explodir o carro, vai explodir. Sai do carro, sai do carro. É... Luteamos já os caras tudo aí? Pegaram os lootes tudo? Tem sim, vamos aí entrar no carro aí que eu vou subir, meu celular. Vou lá. Eu tenho umas balas de AER. Eu não vi se tem... Não vi se tem. Pô, já matou um monte de gente e não pegou bala de AER, gente. Eu não vi se tem o Sniper. Caraca, eu acabei de ver que eu não tenho nenhum medkit, mas não. Alguém tem medkit? É, não tem, não tem. Tenho dois. Puta que pariu. Isso não é bom não, hein? Isso é um rato absurro. Eu estou com 15, você quer? Você está com 15? Sério? Porra. Eu preciso também. Todo mundo precisa de medkit, maluco. O Jipe dele está com 88. Ô, Silvio, dropa para mim uns 5, por favor. 3, sei lá. Dropa para mais gente, o Cebola não tem nenhum. Três aqui. Isso. Eu preciso de uns 3 também, mano. Três aqui. Mais alguém precisa? Pode ser. Eu. Vamos, gente. Mais alguém? Vamos com qual aqui? Com o Jipe, o Jipe está com 88. Só tenho dois. O Jipe está melhor, né? Vamos, vamos, entra aí, entra aí. Vamos lootear mais em algum lugar e pegar o medkit, cara. A gente... Lá no airdrop, os corpos... Ô, dá licença, dá licença, vou pegar flecha explosiva. Quem viu o airdrop? Tinha alguma coisa? O Cebola viu. O que que tinha lá, Cebola? Vocês pegaram nos bagulhos lá embaixo, nos copos, nos coletes? Peguei, eu peguei. Não, colete eu estou com... Eu peguei. Colete bom. Então vamos aí? Vamos. Quem vai plantar? Silvio? Ah, já vai no Polícia? Jipe não ou... Ah, já vai nos dois, então. É que eu prefiro um Polícia 63 do que um Jipe 80, que é muito mais rápido. É, fechou ele na cidade. Vamos pra lá? Eu acho que vai fechar na ponte aqui, viu? Viu a pontezinha, o risco amarelo no barco? Sim. Vai fechar nele, provavelmente. Vamos dar uma passadinha aqui? Vamos? Aquele cara que estava ali dentro da celeira? Ah, é verdade, quem sabe? Não está aí ainda, dando mole. Ele estava só assim, né? Ah, deixou o nosso carro aí, deve estar aí, então. Ah, tem loot aqui. Ah, tem loot aqui. Olha o medkit... Opa, agora sim. Estou com 17 medkit agora, hein. Nossa, tem loot pra caralho. Vou dropar. É, tem... Nossa, tem 500 balas de nequins aqui. Eu não consegui pegar o medkit aqui, pode pegar. Eu vou dropar 5 aqui. Tem mais um dentro do corpo desse cara que eu não consegui pegar. Peguei um só. Dropei, ó, dropei. Dropei 5, peguei. Ó, tem 2 medkits aqui nesse corpo. Agora é sucesso total. 2 medkits aí tem a gasolina também, se alguém quiser pegar a gasolina. Aquela cara está toda fechada, né? É esquisito, né? É esquisito, hein. Ah, está aberto. Vamos dar uma rodeada nela aqui? Não, mas está aberto, não deve ter ninguém, não. Esse proco agulante ainda aí, sei lá, nem precisa mais, né? O cara morreu no gás! Gás, essa altura do campeonato, o cara morreu no gás! All gás? All gás! Ó, um carro de polícia aqui na frente. Tem que ter no airdrop, ó. Dropei, dá pra pegar. Bora, 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 bora. Colocaram o carro na frente, esquece, esquece. Vai destruir o carro, pô, foda-se. Tem dois tirando o carro. Vai pra cima a cebola, vai pra frente a cebola. Fugiu, arrombado. O carro está pegando fogo. O carro está pegando fogo. E o avião está aí? Avião, avião, avião. Olha pra cima. Olha pra cima. Ai, cara, engana a gente, galera. Fudeu, 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 fudeu. Não, não vai cair cima de mim, não. Nem eu. Quase, mano. Está do meu lado. Olha pra cima o meu bagulho. Quem que foi com o carro? Foi o cebola ou foi o Silvio? Tem um cara no quadriciclo ali atrás. Boa, o Silvio. Batei o motorista. Tem mais gente aí? A gente está indo, mas acho que está meio longe ainda. Vamos ficar vocês aí. Tá sozinho enquanto o cara aqui, ó. Vai de quadriciclo, vai de quadriciclo. Vai de quadriciclo, vai de quadriciclo. Vai ajudar o cebola, vai ajudar o cebola. Deita no chão, cebola, deita no chão, cebola, deita no chão. Cadê o cara de quadriciclo, mané? Ali. É de vida, calma, calma, calma. Tirei que apasse. Tem um tiro nele. É isso, vai. É isso, vai. Vamos pegar essa. Putz, mataram o Silvio. Salvar o cebola também é louco. Eles deixaram eu sozinho, mano. Ah, não. Nossa, caiu bomba aqui em mim ainda. Ó, Didi. Oi. Onde que está o cara? Onde está esse filho da puta de sniper, hein? Os caras estão um S. Os caras estão um S. É o sniper, é o sniper. Tinha que fazer aquilo mesmo. Ah, cara, me deu headshot. Putz, merda. O cara pegou a nós de costas. Eu morri. Oi, Didi, vamos tentar pegar o carro. Morri, morri. Tá o quê? Só tem esses dois aí? Ó, o cara está rushando de... Não, ele está rolando não de quadra. Tem quantos ainda, Didi? Ah, tem... Tem eu, eu e o Doctor mais cinco. O cara de quadra de cinco está ali mais árvore. Mete uma bala nele. Boa, Doctor. Só tem os dois. Boa. Dá para ganhar. Claro que dá para ganhar. Não, eles já estão longe dele. Tem quantos agora? Três? Tem que? Puxa, porra. Vamos, puxa nele. Vai acabar rápido, né? A gente já vai mais um. Ih, cebola, hein? Fui te salvar. Me fudim, cebola. Falta só três. Vamos lá, Dan. Foda-se, o que não tem a porra do modo Spectator, né? Que porcaria, né? É, acho que tem. Tem para campeonato. O H1Z1? É. Matei mais. Matei um. Boa, só tem mais um, então. Ganhamos, porra. Que isso? É mais. Que beleza, hein? Tchau, tchau.